You sound like a bitch, bitch. Shut the fuck up. Your fans become your haters. You done? A beard's weird. You yelling at the mic. I'm doing this once. You smoke. Why you yelling at the mic? Oh! Fala, fala, pessoal. QX Games. Hoje eu vou trazer pra vocês, pessoal, um novo modo no Roblox que eu estou jogando. Então, pessoal, se vocês estão gostando do canal, deixa o seu like e se inscreva. Eu vou continuar com a série do Roblox pra trazer pra vocês os módulos. Então, pessoal. Esse módulo aqui hoje é só um pouco evoluído, ó. Uma pontuação lá em cima. Mais de um milhão. Sei lá, mais de um milhão na pontuação, pessoal. Aperando abrir aqui pro minerar, tá aberto, né? Vamos minerar esse aqui. Sim. Encontrar um negócio mais caro aqui, de um milhão, como já encontrei uma vez. Pra mim, esse aqui não vale nada. Esse aqui não vale nada. E aí, pessoal, vou deixar na descrição o nome desse módulo aqui. que ele chama Miner Simulator, pessoal. O nome dele é Miner Simulator. Quem quiser jogar esse módulo aqui, ele é bom pra você passar o tempo. Tem nada aqui muito bom. Tudo coisa barata. Tem coisa cara pra mostrar pra vocês que vale mais. Ouro não vale nada pra mim, que eu já tô avançado. Só vocês minerando, pessoal. E vendendo. Quando deu o valor limite, vocês vendem. Que nem a minha bolsa. Minha bolsa vale 100 mil, ó. Minha bolsa vale 100 mil. Minha bolsa vale 100 mil. Esqueleto. Esqueleto aqui em cima. Pessoal, tô começando a querer trazer Taiko pro canal também. Se vocês gostaram dessa série do Roblox, deixa seu like também. Fala aí no comentário, pessoal. Que vocês estão gostando que eu vou começar a trazer. Serity. Roblox. Desculpa pela qualidade, pessoal. Porque eu não tô gravando a praca de captura. Tô gravando num negócio do Steam. Porque eu não tenho praca de captura. Eu peguei um de 2300, mano. Os caras ficam bem no fundão. Que não vale nada. Também. Olha esse aqui, pessoal. Olha bicho o preço desse aqui, mano. 87 mil. Quem tá começando, vale a pena. Essa é a minha coisa valiosa pra mostrar pra vocês. Olha essa outra aqui, ó. Mais 8 mil pra conta. 37 mil. O tesouro valioso desse aqui. Aceita, pessoal. Viu, né? Outro valioso. Tem um milhão, pessoal. Até... 600 mil. Esses caras vão encher o saco, mano. Ai, que droga, velho. Consegui pegar lá. Os caras não vão deixar. Ai, mano. Desculpa aí, pessoal. Os caras tão atrapalhando aqui. Eu vi um lá em cima valioso, mano. O cara me atrapalhou. Olha esse aqui, pessoal. 2.800. 28 mil. Aqui, ó. Esse aqui que eu ia pegar pra vocês também. O cara encheu o saco. Fiz que pegar de um milhão, hein. 600 mil. Achei 3 aqui já. 3. Acho que tinha coisa boa naquele lugar lá. O cara tirou eu. Achei 3. 3. Acho que tinha coisa boa naquele lugar lá. Mais um ódio esse aqui, esse aqui é o que eu to mais achando pessoal Um baú Pessoal um baú ó, 34 mil Quantos que vale esse aqui? Vale nada Vamos chegar no fundo, até eu achar o mais caro pra mostrar pra vocês Que a meta é mostrar o mais caro que tem Aí ó, vocês viram pessoal? Tem uns 60... Tem mil e trinta Que eu peguei lá Primeiro caro que eu peguei Olha esse aqui ó Pessoal, o segundo ó 300 mil ó Legendary Story Parece uma coisa boa pra nós Parece uma coisa boa agora Caramba 3600 também 300 mil Aqui ó Aqui ó Só gold pra conta moleque Tem coisa boa aqui Ninguém pode me tirar daqui Tem É Outro aqui ó pessoal 300 mil É Outro aqui ó pessoal Quando vocês estão evoluindo Vocês ganham muito Dinheiro Eu vou comprar uma coisa aqui Vou comprar uma agulha Não esquece aqui Não esquece aqui Praça aqui ó Comprar esse aqui Pronto com 3 3 Outra papo só Vamos lá tentar pegar o bagulho de 1 milhão Aqui ó Aqui ó Tem que demorar Fica aí no fundão agora Tem que demorar agora Tem que demorar Pessoal Pessoal vou cortar pessoal Quando eu pegar um de 1 milhão Eu mostro pra vocês Fala fala pessoal Voltei ó Aqui ó Peguei de 1 milhão aqui pessoal Mostrei pra você o que vale mais ó O mais valioso do jogo Esse aqui ó Essa pedra aqui pessoal Achei uma aqui ó Isso aqui quando eu mostrei pra vocês Vendo ó 600 mil Esse aqui pessoal Aqui não vale nada Pegar esse 1 milhão né 1 milhão é o que vai mais valioso Luminate O nome dela é Luminate Vocês tem que tá nessa parte azul pessoal Se vocês quiserem pegar a pedra rara Eu recomendo vocês ficarem nessa parte aqui Se vocês quiserem coisa rara Bem aqui ó Eu tô Um baú ó Não, peguei um bagulho lá Que vale debaixo A mochila tá quase enchendo já Vou pegar Pegar mais um de 1 milhão Eu achei um só Tem mais um aqui mano No fundo A bolsa vai encher Nunca ter É isso Só agora vai na parte rosa Só agora vai na parte rosa Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreva Eu vou tá trazendo mais vídeo do Roblox pra vocês pessoal Foi um vídeo rapidinho Um vídeo curto Se vocês gostaram Fui pessoal Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau